Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal Alô Investidores da TDRP. A coisa tá feia, pessoal. 29 milhões de tokens foram transferidos pra BitStand. E nós sabemos quando há movimentação de tokens pra exchange. Geralmente estão querendo realizar lucro em meio à queda do preço do token. 29 milhões podem ser vendidas aí. Quem será que tá vendendo? O que será que pode acontecer no preço? Acompanhe comigo. Pra isso, se inscreva no canal. Então, deixe seu like, é claro. Acompanhe todos os dias que eu sempre trago informações relevantes pra vocês. Acompanhe no Instagram a Mauricripto, que eu abro mentoria por lá. Hoje cedo tivemos uma mentoria e você pode acompanhar por lá, porque o conteúdo de lá vai ajudar você totalmente grátis. Grátis, paga nada, tá bom? Vamos abrir aqui. E pessoal, a grande questão é por que essa baleia transferiu 29 milhões de tokens pra BitStand em meio à queda do preço do token. Será que ele está precificando uma venda dos tokens pra aproveitar essa queda e derrubar mais o preço shortando? Acompanha comigo, porque informações adicionais sugerem que essa baleia pretende vender seus tokens, já que havia transferido 14 milhões de XRP para o BitSoul apenas algumas horas antes, totalizando 29 milhões de tokens XRP. Tá na XRP? Tome cuidado, faça sua gestão de risco, porque você pode ter um dump aí. Entende como oportunidade? Reserve caixa e compre mais. Enquanto a XRP luta pra tentar se manter acima da tendência ascendente depois de ter vencido a guerra contra a SEC na primeira batalha, o julgamento sumário da analisadora pode influenciar o preço da XRP que foi considerado que não é um valor imobiliário pela Comissão de Valores Imobiliários contra a SEC. Ou seja, investidores parecem estar liquidando suas participações após o quê? Um revés no processo da XRP. Vamos analisar? Se você assistiu meus últimos vídeos semana passada, com certeza você salvou o seu lucro. Por quê? Eu avisei que isso poderia acontecer uma reversão no preço devido a SEC ter entrado uma contestação mudando advogado. Essa semana tivemos alterações dos estímulos dos advogados, tanto por parte da Ripple quanto da SEC. Ou seja, você pode estar dentro do token pagando pra ver com o seu dinheiro, ou você pode simplesmente vender e esperar tudo isso passar, o processo ao calmar e você voltar. O Whaley, World Alert, a Whaley Alert, que alerta os movimentos de abaleia, postou em 24 de agosto que uma grande braleia transferiu incríveis 29.3 milhões de XRP, equivalente a 15.3 milhões. Será que os holders de XRP vão absorver esse preço quando começar o despejo? Tudo isso na coleção atual da XRP USD para Exchange Bitstamp. Informações adicionais sugerem que essa baleia pode estar se desfazendo de suas participações de XRP, já que havia transferido já 14 milhões de XRP para Bitstall apenas algumas horas antes. A decisão da juíza Annalisa Torres em permitir que a SEC dos Estados Unidos apresentasse um recurso questionando a decisão, desencadeou uma notável queda do XRP no mercado. Ou seja, por mais que vocês fiquem bravos, tem que concordar que o último vídeo salvaria muitos investidores de XRP se tivesse diminuído a posição. Paga para ver, o preço pode tampar. Principalmente quem ainda não perdeu. Prestem atenção. Se a Apple Ripple perde esse novo processo contra a SEC, vou revertendo a decisão, é uma tampa do caixão para a XRP, que vai ficar no mínimo um, dois anos para baixo aí, tentando lutar para rever. Veja, aqui ela ganhou na primeira, a SEC ganha na segunda, isso dá força para a SEC ganhar na terceira por causa que os juízes não vão querer ir contra a última decisão. Ou seja, você pode esperar a CRP ser contra decretado na lei imobiliária e derreter, ou você pode sair fora e esperar tudo isso passar e logo depois você está voltando. O declínio acentuado levou o token a quebrar níveis de suportes cruciais, 0,600, 0,50, como havia mencionado no grupo, que ele ia bater 0,47. Aqui temos as movimentações e depois é uma grana shortando a XRP. Quanto alguns compram, outros shortam para fazer lucro na cabeça. Atualmente, o preço da XRP está tentando recuperar um nível de suporte de 0,5, mas um risco substancial em uma queda significativa se os trades e as baleias optarem por liquidar suas posições ou participações. Mas isso não impede a tecnologia da Ripple sendo utilizada por grandes nomes. Mas lembrem, pessoal, o pessoal quer falar que a XRP vai ser utilizada como Swift? A grande questão é, se você for dormir e colocar a cabecinha no travesseiro, pensa, você precisa mandar uma transação que você comprou uma linda casa na Europa. Você precisa mandar 1 milhão de dólares e você escolhe comprar 1 milhão de tokens XRP. Nesse contexto, ela se torna o Swift, o meio de pagamento. Estou correto ou estou enganado? Comenta para mim para eu poder entender. Quando você manda 1 milhão para pagar a sua casa linda, bela, ao chegar do outro lado lá, chega exatamente 900 mil. Você compra mais de 100 mil dólares em XRP e envia para pagar a sua casa, chega a 80 mil. Você compra mais 20 mil. Por quê? O token da XRP é volátil. É muito volátil e até o momento não serve como Swift, de meio de pagamento, a não ser que a equipe muda... Não serve, pessoal. Vocês verem a volatilidade de um token. Para isso, nós temos stablecoins. Não tem lógica eu querer mandar um meio de pagamento e utilizar essas IPs se eu posso usar uma stablecoin, um STC ou um SDT, que me garante a transferência dos meus ativos até lá. Preste atenção porque, nesse meio tempo, o julgamento do caso da Ripple contra a SEC está previsto para ocorrer por volta do final de abril ou meados de maio. Esse cronograma se alinha com as notificações judiciais da SEC e da Ripple Labs juntamente com o CEO Brad Kellenhouse e o presidente executivo Chris Larson, que se declararam indisponíveis no segundo trimestre de 2024, mas vai ter data para ser resolvido esse problema. Então você pode especular até abril e maio do ano que vem, ou simplesmente você tira seu time de campo, reduz a exposição, fica em caixa e depois de abrir maio, caso a Ripple ganha ou caso ela perca, vocês tomem a sua decisão. Em reação à notícia, o preço da XRP teve uma breve recuperação, no entanto, o impulso de alta não se sustentou. Nas últimas 24 horas, o valor da XRP caiu mais de 3%. Atualmente, o token está sendo negociado na faixa de 0,51, o preço flutuante em 0,51, 0,52 nesse período. Além disso, o volume de negociações registra queda nas últimas 24 horas, que podem se intensificar. Comenta para mim o que você acha se realmente o token de XRP vai salvar a sua vida te tornando milionário. Teve grupos aí do WhatsApp que teve a audácia de dizer que o token de XRP vai chegar a 10 mil dólares. Não foi um só, foi mais um demonstrando o frenesi e a falta de conhecimento dos investidores. Afinal de contas, ainda bem que vocês são inscritos no canal e aqui vocês entendem que as informações são totalmente para ajudar vocês a se guiarem no mundo de cripto. Peço a você, não se inscreveu ainda? Se inscreva no canal, torne membro R$0,16 por dia, o membro mais barato do YouTube, que te dá direito a mentorias. Lembrando que tem mentoria sempre no Instagram, então acompanha no Instagram, lá, Maury Cripto. Hoje tivemos mentoria sobre opções de put cal, está gravado lá na aba, você pode entrar, assistir essa mentoria e assistir a mentoria também sobre pools de liquidez, que vai te ajudar a ter renda passiva todos os dias. Quantas vantagens, né, pessoal? Tudo isso só para vocês se inscreverem no canal, 200 pessoas para bater 5 mil inscritos. Nos vemos mais tarde, 20 horas, tem vídeo aqui trazendo informações para vocês sobre o mundo do cripto, beleza? Tamo junto.